O que eu tenho que ver é que foi bom trabalhar com Mário Bete, ela é uma pessoa honesta, uma pessoa que não exclui a gente, ela trata todo mundo igual, eu aprendi muito com ela, eu me sentia assim, num caso assim da minha profissão, que é uma profissão mais... eu sentia que eu era mais ruim que as outras parecem, no caso. E ela me mostrou assim, não, que a gente é igual, que o ser humano, ele só depende dele querer levantar, se alguém me fez, e ela me ensinou isso, e eu agradeço muito a ela, ela é uma pessoa maravilhosa, sinto muito a saída dela, inclusive hoje eu estou muito triste, porque está chegando o dia, né, dela sair, deixar a gente, eu vou sentir muito, porque eu não sei se vai ser igual às outras épicas. E eu desejo que ela seja muito feliz nesse novo emprego dela, e ela vai ser, porque ela é uma pessoa dedicada, honesta, boa demais, maravilhosa, tudo que ela pega para fazer, ela faz em perfeito. Eu aprendi muito com ela, e eu digo muito obrigada, Mário Bete, por tudo que você me ensinou, gosto muito de você, eu te amo como uma pessoa minha, não assim só como uma diretora, como uma amiga, como uma pessoa minha mesmo, de verdade. Muito obrigada por tudo que você me ensinou, e um feliz Natal para você, um próspero ano novo, e que Deus te dê tudo de bom que você desejar, porque você merece. Obrigada, amiga.